O rapper mascarado C. Gambino, de 26 anos, foi vítima de um ataque a tiros em Gotemburgo, na Suécia, na noite desta terça-feira. Ele estava estacionando seu carro em uma garagem quando foi surpreendido por disparos. Imediatamente após o ataque C., Gambino foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. A polícia sueca está conduzindo uma investigação intensiva para identificar os responsáveis. Jens Andersson, porta-voz da polícia sueca, revelou que uma testemunha forneceu informações sobre um carro visto na cena do crime. Uma testemunha viu um carro que pode estar relacionado ao incidente. Estamos verificando a veracidade dessa informação, declarou Andersson. Moradores da região estão colaborando com a polícia, oferecendo detalhes que possam ajudar nas investigações. A comunidade artística e fãs do rapper expressaram pesar e solidariedade nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto